Mesmo, mano, eu tô exausto. Eu já cheguei em casa, mano. Eu já cheguei em casa, mano. Eu já cheguei em comida aqui, eu tive muito de fome, mano. Velho, você tá ligado. Vem e fala, mano. Eu tô... Ah, tem dois nem teve que fazer barra. Tá bom, velho. Olha só. Olha só, velho. Tá com dor de barriga? Tá com dor de barriga, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Isso, cara, você não tá bem mesmo, mano. Meu Deus, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso é essa, mano? Caralho, você tá louco? Caralho, você tá louco? Caralho, caralho, vou calhar, garoto. Que isso, mano? Olha aí que isso fez da cima, irmão. Ai, isso aí. Vai. Vai, vai, vai. Ai, tô tão meio, cara. Ai, ele só. Ai, isso aí, vai. Ai, vai, vai. Ai, isso aí. Ai, vai. Mia do que é isso ai que no faça mas o que é o caralho o caralho o caralho o caralho o caralho o caralho Ai, 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 ai.